Fica mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição do nosso Plantão Glorioso para trazer mais informações acerca da partida entre Botafogo e Flamengo. Flamengo está escalado para esse jogo contra o Botafogo, mas peraí. Um dá uma escalação, um jornalista muito conhecedor de Flamengo, deu uma possível escalação do Flamengo para esse jogo contra o Botafogo. Já outro disse completamente o contrário. Será que quem tem razão, o Botafogo pega o time titular do Flamengo no domingo ou um combinado de jogadores reservas? Enfim, vamos conversar sobre isso para ver quem é que tem razão e o time do Botafogo. Pelo que a gente acompanhou nos treinamentos, meio que o time está mais ou menos escalado. Grande possibilidade do Botafogo vir com duas mudanças para essa partida de domingo. Além, é claro, da aquisição definitiva, propaganda e tudo do Jefinho. O Botafogo tem o Jefinho até o final de 2025 e tem novidade no BID, meus amigos. É, tem craque internacional no BID, hein? Será que você sabe quem é? Eu vou contar para vocês, mas só depois da vinheta. Somos mais de 68 mil inscritos aqui no GG. Não esquece, meus amigos, está assistindo esse vídeo? Deixa o like, deixa o like, porque dando o like você colabora com o canal para chegar a mais pessoas que não conhecem o nosso conteúdo, para que essas pessoas também possam se inscrever aqui no nosso canal para a gente chegar à nossa meta de 70 mil inscritos nesses próximos dias. Falta pouco para 69, contamos com vocês com o seu like, com a sua inscrição. Quer se tornar membro do canal Gigante Glorio? É só clicar aí, ó, seja membro. E nos siga, é claro, o nosso Instagram, está aí também o nosso Twitter, meu e do Michael Martins, e a nossa parceira Bet Nacional. A Bet Nacional é a alegria dos brasileiros, porque aqui é a maior cotação do mercado, você tira o seu din-din, tira na hora por pix. Aqui você não joga, você faz o jogo. Esse vídeo também é um oferecimento da BJ Sistemas de Incêndios. Alô, Hilton Jones, um abraço para você e até domingo, meu amigo Hilton. Você que é membro do canal Gigante Glorioso, vamos fazer o sorteio do camarote do GG nesse domingão. Além, é claro, da cabisa do GG, da caneca do GG, tudo na próxima semana, última semana de agosto, tá certo? Que a gente espera que seja um mês bom com uma vitória no domingo. Agora o Botafogo vai pegar o Flamengo. Que Flamengo que joga domingo? Ontem trouxemos a informação do jornalista Mauro César Pereira, que disse que havia uma crise interna dentro do clube devido ao Dorival Júnior ter escalado o time alternativo contra o Palmeiras, né? E eles empataram com o Palmeiras lá no estádio do Palmeiras, né? Mas um time totalmente alternativo, diferente do time que jogou contra o São Paulo no Morumbi na quarta-feira. E o time que o Botafogo, em tese, pegaria do Flamengo, né? Segundo o Mauro César Pereira, seria o Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel Barbosa e Pedro. Algumas modificações, mas o mesmo time quase que a gente venceu no turno, né? Essa aí é a força máxima do time deles pra enfrentar a gente, né? E o Botafogo provavelmente também com duas modificações. Tô aqui com a escalação do Botafogo, pelo que a gente acompanhou. Conversamos com algumas pessoas ligadas ao clube e a nossa percepção, o Botafogo terá praticamente duas modificações no setor defensivo. Mas o Botafogo tá mais ou menos escalado. E agora, saiu uma notícia do Vene Casagrande, que de futebol não sei se sabe muito, de Botafogo sabe nada, mas de Flamengo ele entende, né? Vive lá dentro, conhece muito amigo do Diego Ribas, né? Ele trouxe a informação de que o Botafogo vai enfrentar um time alternativo do time lá da Lagoa. Com o Santos no gol, Matheusinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas, Vidal, Diego, Vitor Hugo, Cebolinha, Marinho Peladeiro e Lázaro. Então, esse segundo Vene Casagrande, informação de agora há pouco, é o time que vai a campo no domingo, já que os titulados conquistaram uma vitória mais tranquila contra o São Paulo no Morumbi, vão com uma folga maior aí pro jogo de volta, que eu não faço ideia de quando seja. Bom, se for o time reserva, se for o time titular, o Botafogo tem que jogar com a mesma seriedade, o Botafogo tem que partir pra cima, o Botafogo tem que ser inteligente, fazer como fez no jogo de ida, né? Não dá pra você medir forças, mas pra vencer você precisa agredir, você precisa ser ousado, né? Então, o Botafogo precisa de estratégias pra vencer essa partida, seja contra titulares, seja contra reservas. E o time que vai a campo, eu acredito que é melhor do que o time que foi a campo contra o Juventude. Provavelmente o Botafogo vai com o Gatito Fernandes, Rafael no lugar do Renzo Saravia, Felipe Sampaio no lugar do Adrielson, e aí o Botafogo mantém o time que jogou contra o Juventude. O Marçal na lateral esquerda, o Tietchê, o Lucas Fernandes, o Eduardo, o Jefinho, que a gente vai falar dele agora, o Vitor Sá na ponta direita, o Jefinho na esquerda, e o Júnior Santos fazendo a vez de centroavante, certo? O Jefinho, hoje, o Botafogo anunciou a compra do jogador, 60% dos direitos econômicos do atleta de 22 anos, que pertencia ao Resente, 40% ainda pertencem ao Resente, 60% agora dos direitos econômicos pertencem ao Botafogo, o Botafogo fez essa compra por 1,5 milhão de reais, e o contrato dele vai até 2025. Tem um vídeo, Maicon, muito interessante, que é o Dorcésio Mello falando num podcast com os nossos colegas alvinegros, o Maicon vai colocar o nome do canal, e o Dorcésio Mello falou assim, para aqueles que são contra a SAF, dá uma olhada no time do Botafogo, se não fosse a SAF. Olha isso, galera, cuidado, hein? Aprecie com moderação para não cair para trás. Eu sempre falo o seguinte, para a gente que reclama da SAF, reclama da posição que a gente está, sem demérito, porque eu gosto de alguns jogadores que eu vou citar, o nosso time para esse ano, sem a SAF, eu vou escalar para você agora. Gatito, Daniel Borges, Carly, Canu e Hugo. Barreto, Kaique e Chay. Ataque Vinícius, Ericsson e Diego Gonçalves. Aí você pensa que o Diego Gonçalves está machucado desde o começo do campeonato. O Ericsson se machuca toda hora, o Kaique não conseguiu voltar ainda. O Kaique se machucou. E quais são as reservas disso? Fabinho. Teria o Del Piage. Fabinho. O Fabinho, né? Que veio do Ceará. O Ema não, porque o Ema veio com a SAF já. O Breno. O Breno. E aí? É. E Mezenga. O Mezenga, o DG e o Jefinho. Aí o Rafael. Aí o Rafael. O DG e o Jefinho tinham vindo. É, mas aí... Na base. Esse seria o nosso time. Seria. Com todo o carinho que eu tenho por eles. Sim. Até por não ter banco. Ah, não. E o principal. Certamente com salário atrasado. E alguém já teria saído. Pois é, meus amigos. Assustador, né? Assustador. Se nós estamos com esse time que eu falei pra vocês. Com jogadores que vieram do exterior. Na 14ª colocação. Com a 6ª maior folha da Série A. Na 14ª colocação. Você imagina com esse time aí que o presidente do Césio Melo falou. Olha, pra aqueles que são contra a SAF. Essa fala do Césio Melo, ela é peremptória, né? Não tem pra onde correr. O Botafogo, por mais que esteja passando por dificuldades nesse ano, que é o primeiro... Nem é o primeiro ano ainda. Os primeiros meses da Sociedade Anônima do Futebol. Sem isso, não sei se haveria Botafogo na Série A. Estaremos aí igual Juventude, né? Só, praticamente, antecipando uma nova queda pra Série B. E eu não quero nem pensar numa nova queda pra Série B com esse time que o Botafogo tá montando. Muita gente acredita que o cenário, e eu acredito também, que o cenário vai ficar muito difícil de se sustentar se o Botafogo não conquistar vitórias nos próximos dois jogos contra Flamengo ou Fortaleza. Eu acho que desses dois próximos jogos o Botafogo precisa vencer pelo menos um desses jogos. Precisa conquistar três pontos em um desses jogos. Porque você respira, olhando pra zona de rebaixamento, e você ganha confiança pras partidas que o Botafogo vai ter em casa. Mais uma vez, o Botafogo vai ter uma boa sequência em casa contra América Mineiro e Curitiba. Será que vamos tropeçar como tropeçamos contra Ceará e Atlético-Guiniense? Isso não pode acontecer. Até lá, eu espero que o Tiquinho Soares também já esteja disponível pra poder ter mais opção no elenco do Botafogo. Estamos sem o Matheus Nascimento, que foi até desconvocado pela seleção brasileira, por questões médicas. E o Erisson é dúvida pra partida contra o Flamengo. E a gente, mais uma vez, contrata, contrata, contrata e conta com apenas um centroavante. Imagina se não tivesse o Júnior Santos aí. Ia ser Vinícius Lopes. Imaginem, meus amigos. Agora, notícia pra você que é fã, que quer comprar a camisa dele. Jacobi Montes. Pois é. Jacobi Montes está no BID pronto pra estrear com a camisa do Botafogo. Que Botafogo? Eu não faço ideia. A, B, C, não faço ideia. Mas pra quem é fã do Jacobi Montes, que era fã do Nico Ramalainen, tá aí. Jacobi Montes no BID. Enfim, não sei pra que essa informação serve, mas espero que ele tenha utilidade e possa jogar. Certo? Gente, fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Convidando todo mundo aí a deixar o like, compartilhar o nosso vídeo, compartilha nas suas redes sociais, tá certo? O Canal Gigante Glorioso está muito próximo de bater essa meta e a gente conta com vocês porque é um canal que diariamente, independente da situação, faz notícias. a experiência do Botafogo pra você, torcedor. Nós não somos um canal do Botafogo. Não temos relação com o clube. Nossa relação é de diplomacia. A relação é com vocês, torcedores do clube que merecem um conteúdo verdadeiro e apaixonado pelo Botafogo. Tá certo? Um grande abraço pra todos. Saudações, Alvinegras. Fui. Tchau. Tchau.